E passamos Jesus outra vez no barco, para o outro lado, azotou-se a ele uma grande multidão E ele estava junto do mar, e este chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo E virou, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo A minha filha está noivinha, roda o time de meia, e limpo as mãos para que saia e viva E vou do Jairo com Jesus, ao encontro da sua filha E esta vácuas com o meu de São Jesus, é a saída O desespero era grande, mas havia esperança, Jairo depôs-se como mestre a confiança Pois a sua filha estava quase a morrer, mas triste a dor, e ela precisa bem viver Mas só que a manda nova e sangue, a tua filha está morta Não tem que falar mais o mestre, se não há que mais resolva Mas Jesus, assim que fala, olha o que Jesus disse Não tem mais, ó Não tem mais, eu somente Não tem mais, eu somente E Jesus continuou, e foi para a nossa que saiu Quando eu me chamo, não deixava o amor A minha filha está morta, não tem mais o que fazer Mas o mundo da vida chega aqui Eu, menina, só está dormindo Eu achei uma mistura, e viro do meu mestre Mas quando ele está em cena, o milagre acontece Jesus pegou na mão dela, deu uma ordem a ela Falando assim pra ela Eu, menina, levanta, levanta, levanta lá Eu não tenho mais מח,ptez, amanhã Se eu volto no caminho, eu sou o meu mestre Co Flash dominou аккуmal Pada a história que chega de seguida Vai dalej, mor REM пой Hiram a tua filha Porque está morto lá e vai Vê-se um sinal Eu tenho uma espécie Eu tenho um mestre Hoje vai na tua frente Fica ele aqui Jesus chegou no ambiente E uma ordem Ele tem Para se dar Eu vou agir 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 Receba força, receba a morte, receba a exadia, não se merece bem Não vou poder, não vou ressuscitar, não vou surpreender Receba vida, receba graça, receba o alinhamento, dentro da tua causa Receba fogo, receba vida, a morte já foi dada, de cada teu cheiro Receba milagre, 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 milagre Não vou poder, não vou poder, não vou poder, não vou poder, brinda, 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 brinda Receba vida, a gente, no espírito de morte, até retirar Porque eu sou o nome da minha glória Receba milagre, não vou poder, não vou poder, não vou poder, não vou poder